Ela é do tipo que gosta muito de conversar Mas não fica de pá-pá-pá Mas se despendo, deitando na minha cama Prontamente conversando, ela tira minha roupa Essa menina mete muito gostoso Dá pra ver, ela gosta do que faz Não vem essa fase simpática Descanso bagulho, mas do que o quero Vai, vou lá pro pê-pá Eu quero me a pede Descanso, descanso Vai, vou lá pro pê-pá Descanso, descanso No, não vou pê-pá Não vou pê-pá Descanso, descanso No, não vou pê-pá O que que tá acontecendo? Ela senta no colo de um, ela senta no colo de outro Ela senta no colo de um, ela senta no colo de outro Ela senta no colo de um Ela senta no colo de um Pega, bate, não fica com vontade Eu piro na sua boca, derrete igual chocolate Pega, bate, não fica com vontade Eu piro na sua boca, derrete igual chocolate Pega, bate, não fica com vontade Eu piro na sua boca, derrete igual chocolate Pega, bate, não fica com vontade Eu piro na sua boca, derrete igual chocolate Pega, bate, não fica com vontade Eu piro na sua boca, derrete igual chocolate Pega, bate, não fica com vontade Eu piro na sua boca, derrete igual chocolate Pega, bate, 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 não fica com vontade Eu piro na sua boca, derrete igual chocolate Obrigado.